O povo abençoado do Brasil, nós podemos mudar a barbárie que o Supremo Tribunal fez de proteger corrupto. É o povo. De que maneira? Pressionando deputados e senadores. Porque deputados e senadores precisam do voto do povo, diferente de ministros do STF. Nós precisamos bombardear deputados e senadores pedindo a eles lei. Se é PEC, se é artigos de lei, não importa. É a pressão popular. Porque isso eles têm medo. Nós não podemos nos calar. Nós não vamos fazer baderna em rua, não vamos tacar fogo em nada, não vamos arrumar guerra, porque isso não é nosso. Isso é dessa esquerda corrupta que está no DNA deles. Causar convulsão social, causar guerra, dissensão entre a nação. Nós não. Nós vamos pelo viés legal. Tem um link aqui nesse vídeo para deputados e tem um link para senadores, para você enviar no e-mail deles. Você pressionar. Você pode enviar para todos e pode escolher os senadores do seu estado, que são três, três senadores para o estado, e os deputados federais do seu estado. Está aí o link. O link para você acessar e-mails de deputados federais e também o link para você acessar, que é outro link, dos senadores. Nós não podemos nos calar. O povo, a força do povo, pelo viés da legalidade, é que determinam o conjunto de leis. Então, nós vamos pressionar com o nosso direito de cidadania. Porque não adianta a gente ficar só. Eu boto o Twitter, eu gravo o vídeo. Vocês sabem disso. Mas isso é bom, é pressão. O povo vai para a rua, a imprensa esconde a manifestação voluntária do povo no sábado. Que a imprensa esconde porque a imprensa é parcial, ela é secretarista e esquerdopata. Então, vamos usar isso. Está aí o link para deputados federais e para senadores. E nós temos a certeza que nós vamos mudar isso. Lugar de corrupto, condenado em duas instâncias, é na cadeia. Não estamos falando de indícios. Estamos falando de condenação. Eu queria deixar isso aqui. Deus abençoe você, sua família. Deus abençoe o Brasil.